Um beijo pra galera de prazeres Beijo pra todo mundo de prazeres Tem beijo pra mandar pro veio Prazeres, boa viagem Tá todo mundo ligadinho Agora no Facebook Sim, com certeza A galera no Facebook, aquele beijo, um abraço pra vocês Quem quiser ver aqui no Instagram, ela encaixou oficial Acabou-se Tá em casa, Neinho, povo do sofá Nossos jurados lindos, fiquem atentos De olho pro bloco Simbora, vem cá contigo Vamos embora Ela chega tão bem e tão bela Puxa as corpinas E abre a janela Sempre com a mesma Delicadeza E depois da sua sala ao lado Atende o telefone A motos negados E coloca sobre mim A mesa Estou sempre muito sorridente Trata bem todos os seus clientes Para ela não é sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz Contando o prazer É o dever Do seu abraço Abre Secretária Que trabalho o dia inteiro Estou correndo um grande tempo Vem parar e me vim pular Viu? Valeu a participação, dona Prazer estar aqui Obrigada, viu? Eu que agradeço Gente...